Ao cumprimentar a todos os jornais, a nossa Dijore, eu quero dar os parabéns pelo trabalho, reconhecer o empenho, o desempenho, os méritos, a grande contribuição para desenvolver todo o nosso Estado, o nosso interior, dar voz às pessoas, dar oportunidade aos assuntos locais, aos detalhes da vida de cada pessoa, a vida em comunidade, os seus valores, eles precisam ser os princípios fundamentais do desenvolvimento humano, como se for. E com os grandes conglomerados, com os grandes centros urbanos, esse processo perdeu importância. Hoje a crise que a gente está aí decorre muito dessa situação. Por isso, valorizar a comunidade, seus hábitos, seus valores, seus princípios, dar relevo ao dia a dia das comunidades é um papel que o jornal cumpre com um grande efeito, com extraordinária contribuição. Por isso, impedido de estar presente aí na abertura do evento, quero transmitir a minha mensagem de reconhecimento, de valorização e de grande parceria. Parabéns a todos. Contem com a gente.